Pessoal, aqui é a Kátia do canal Kátia Ferreira Suculentas E o tema do vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês 6 suculentas cristatas que eu tenho na coleção Aí vai variar entre suculentas, cactos, vai ser aí os gêneros variados Se você já gostou do tema do vídeo, deixa o seu like, curta, compartilha aí nas suas redes sociais Pro canal crescer cada dia mais Vamos lá pessoal, vou começar mostrando aqui pra vocês Um que é um clássico, né? Muita gente tem desse linducho aqui Mas é muito, muito lindo É o cacto célebro É um dos cactos cristatas aí mais famosos, né? Mas ele é maravilhoso, gente, olha que lindo, olha esse meu, que tamanho que já tá Ele realmente parece um célebro E ele é muito, muito fácil de cultiver, gente Esse cacto meu, que eu comprei ele pequenininho Daí quando eu comprei, eu já cortei ele no meio, fiz muda, vendi pra cliente a metade Ele era assim, ó, assim, pititinho, só um tamaniquinho desse Aí ele cresceu, eu te cortei, tirei mais mudas dele E olha como ele já tá grande e lindo E agora tá até curioso, né? Que ele realmente tá passarecendo um célebro, né? A metade e a outra metade Gente, pra fazer muda dele é muito fácil Você vem aqui, ó, dá de abrir, assim Descobre aonde que tá ali a partinha dele Corta, deixa secar Coloca aí no substrato uns três dias depois E é rapidinho, ele já vai raizar e ficar muito lindo Então ele tem um crescimento rápido Eu acho rápido porque ele era muito pequenininho e cresceu rapidinho Tá vendo que lindão? Deixe nos comentários Quem já tem esse linducho aí na coleção? Muito lindo, né? Outra maravilhosa é essa euphorbia Essa daqui é a euphorbia láctea cristata variegata Gente, eu sonhei muito com essa suculenta Ela era muito, muito cara Daí eu consegui comprar uma Ela veio, não enraizou de jeito nenhum Perdi Aí agora eu consegui essa daqui Até eu tenho uma muda lindíssima Pra venda no catálogo Olha que linda, gente E olha a curiosidade Essa daqui minha, ela já tá crescendo Até que eu tô achando que ela tá crescendo razoavelmente rápido E ela saiu, essa parte aqui dela, menos variegata Tá vendo? Quando veio ela era assim, toda variegatona E agora ela soltou essa parte aqui Que não é tão variegata Pra você fazer muda dela Você tem que cortar e colocar pra enraizar Só que essas euphorbia assim, eu já deixo a dica pra vocês Ela solta um leite assim, engraçado E ela demora bastante pra enraizar Tá, o enraizamento delas não é muito rápido E por ser variegata, é mais lento ainda Então por isso que o preço delas é um pouquinho mais caro Porque elas acabam saindo aí É mais difícil de propagar, né Olha como que é Ela não cristata Tá vendo? Essa daqui é uma euphorbia white Essa é mais branquinha do que essa Só que essa é a cristata e essa é a comum E olha que linda Que essa daqui ficou nessa latinha maravilhosa colorida aqui Que eu ganhei aqui da inscrita aqui do canal Da Juliene Olha que linda, gente Perfeita, né? Eu também ganhei essa latinha dela aqui Maravilhosa Coloquei esse senduzinho lindo Tudo pra combinar com ela Olha só que lindinho, gente Esse é o Pupurduin Olha a cor Que lindo Que contraste maravilhoso Amei o presente dela Vamos lá pra próxima Aqui eu tenho mais esse outro cacto cristata Eu não sei a ideia dele Mas olha que lindo, olha Ele tava menor nas partes de baixo Agora ele tá crescendo umas partes maiores primeiro Olha, tá ficando umas partes mais baixinhas E a outras maiores Quem souber a ideia aí Pode deixar nos comentários Tem muita gente aí que são os experts dos cactos Eu nos cactos eu não entendo muito, pessoal Mas olha que linda Essa daqui eu tenho já há bastante tempo Tem um ano e meio mais ou menos que eu tenho ela Já tirei mudas também Também cresce até que razoavelmente rapidinho Quando a gente tira mudas E essa daqui agora que tá começando a se desenvolver Tenho essa maravilhosa aqui Que é a Joy Cristata Essa daqui Ela não era cristata quando eu comprei ela Era uma muda de Joy Normal assim Aí depois ela cristatou E formou essa parte linda Olha que tamanho que ela tá Que lindona Ela já teve mais estressada Mais colorida Mais linda ainda Só que agora ela saiu um pouco Porque aqui não tava pegando tanto sol Mas olha que perfeição, gente A Joy quando bem, bem estressada mesmo Ela fica bem rosadinha Bem linda Ó, tá bem pesada Não sei não se esse vasinho aqui Não vai acabar tombando Vou ter que colocar algum peso ali Tá vendo que lindinha? É a Joy Cristata Aqui eu tenho a minha xodó das cristatas Essa é a Apus Cristata Eu já tenho ela já há um bom tempo Ganhei de uma amiga na época Uma mudinha desse tamaninho Sem raiz Bem pequenininha Prantei, ela enraizou E logo encheu o vasinho Pessoal, já tirei mudas desse vasinho aqui Umas três vezes De tirar bastante muda Deixar assim só um pedacinho E ela enche de novo A última vez Foi agora em dezembro Finalzinho do mês Deixei bem pequenininho E olha como já tá cheio de novo Ela enche muito, muito rapidinho Cresce muito mesmo Eu adoro ela E as folhinhas dela Brotam As folhinhas às vezes Sai cristata E às vezes sai comum Por decapitação Igual eu falei pra vocês É maravilhoso Ela solta bastante mudinhas Né? Então, esses dois Jeitos de conseguir mudas dela Maravilhosa, né? Essa daqui Tá sendo a minha Xodózinha Agora por última É a Chris Ryan Cristata Olha que delicadeza Gente, o cristata dela É bem pequenininho Essas folhinhas E essa daqui Já tá começando a pegar O friozinho Tá começando a ficar Com as pontinhas Aqui do cristato Mais vermelhinho Não vai dar Pra vocês verem No celular Mas tá Sabe? Tá começando a ficar vermelhinho Agora tá assim Um rosinha Ela também cresce Bem, bem rapidinho Gente Nessa época Eu replantei ela Nessa época Que eu cortei Essa daqui Eu replantei Essa daqui Ela era uma mudinha Desse tamaninho aqui De pote 6 E olha como já tá linda Olha o tamanho Que ela já tá, gente Então ela é bem fácil Cultivo de crescimento Aí bem rapidinho Tá vendo? Que linda Que linda Perfeita, né? Quem não gosta Dessas linduchas Bem diferente Bem, né? O cristato, gente É uma mutação Que acontece Nas suculentas Então às vezes Ela já é cristata Solta algumas mudinhas Sem ser cristata Normal E às vezes Uma suculenta Normal De repente Ela começa a cristatar Olha pra vocês verem Essa daqui Tá vendo? Que tem aqui Uma, duas, três Tem quatro mudas Normais E o restante Toda cristata Então é bem Bem diferente Às vezes tem Algumas cristatas Que os crescimentos São mais lentos E outros Mais rápido Agora eu vou mostrar Pra vocês ali A minha maior cristata Que é uma eufóbia Bem grande Mas o desenvolvimento Dela é bem lento Gente Que eu comprei Ela já Assim grandona E ela tá Do mesmo tamanho Ai não vai dar Pra vocês verem Bem que o sol Tá aqui Vai dar Olha que tamanho Que ela é Gente Ela tá num pote É enorme Pote 30 Mais ou menos De barro E ela é maravilhosa Ela é da mesma eufóbia Daquela outra Que eu mostrei Pra vocês Que ela é Variegata Cristata Essa daqui É só cristata Mas é bem lento O crescimento Tô achando Essa daqui Minha tá com o crescimento Mais lento Do que a outra Lá que é Variegata Olha que lindona Não vai dar Pra vocês verem Bem Olha parece Até um monstrão Linda né E pra terminar Eu acabei de ver Aqui que eu tenho Mais uma cristata Aqui Olha só Que lindona O sol Vai atrapalhar Um pouco Vocês verem Mas é uma bem grande Essa aqui é nova Na coleção Eu não lembro Qual gênero Que ela é De cristata Ela é da cristata Das de grandes Aqui a mudinha Dela Comum Se alguém souber Aí pode me deixar A e D E se eu achar A e D dela Na hora de eu editar O vídeo aqui Eu deixo embaixo Pra você Pra vocês O que que ela é Cristata Olha que linda Agora que eu coloquei Ela no sol Ela tava pegando Só sol da manhã E tá começando A pegar a coloração Aqui E ficar linda Tá vendo Pessoal Então me deixe aí Nos comentários A qual dessas Vocês mais gostaram A qual dessas Vocês queriam ter Aí na coleção De vocês Tá bom Não se esqueça De deixar o like E compartilhar Nas suas redes sociais Se você quer Alguma mudinha Aqui da minha estufinha Meu whatsapp Tá aqui em cima Dessas que eu mostrei Pra vocês Tem algumas Que eu tenho Muda aí Disponível No catálogo Com preço maravilhoso Até o próximo vídeo Tchau Tchau